Olá, nerdinhos tetudos, fãs de jogos, Ogro aqui. E tem muito tempo que eu não faço um vlog nesse formato, simplesmente conversando com vocês, tete a tete, cara a cara. Eu sei que a audiência do canal é formada por uma galera mais madura, então talvez vocês queiram ter esse contato comigo, saber o que está se passando na minha vida, saber dos planos futuros do Ogro e também do canal, ok? E eu tenho uma notícia muito importante, uma notícia que impacta diretamente a minha vida, talvez não tanto o conteúdo do canal, mas certamente é um salto de fé, já ouviram esse termo? Salto de fé, você salta e não sabe exatamente o que vai acontecer, mas o negócio é o seguinte, eu tenho um sonho que é me tornar, também além de criador de conteúdo, um narrador e comentarista de esportes, tá? Eu tentei por vias de Overwatch e infelizmente essa oportunidade é complicada para quem não mora na capital, ok? São Paulo. Então a ideia do Ogro e o projeto do Ogro para curto prazo, daqui dois, três meses no máximo, é mudar para São Paulo. Eu já morei fora do país, eu morei dois anos na Alemanha, e não foi uma tarefa fácil, porque eu sofro de depressão e ansiedade, e geralmente nessa situação é mais confortável ficar perto da família, é mais confortável ficar perto dos amigos, se bem que, durante todo esse período de criação de conteúdo, eu tenho feito muito mais contatos em São Paulo, de amizade, de coleguismo, de conversar, de conhecer, do que aqui mesmo, em BH, onde eu moro atualmente. Queria falar disso com vocês, porque muitos de vocês do YouTube não assistem às lives. Eu já bati papo, a gente é bem aberto nas lives, eu converso abertamente sobre minha vida, exponho algumas coisas interessantes que os viewers querem saber, mas que vocês do YouTube, por conta desse outro formato, talvez não tenham tanto contato, né? Então esse vlog é realmente para vocês conhecerem mais pessoalmente o Ogro e o que se passa na minha vida, na minha cabeça. Então a ideia é diversificar, a ideia seria trabalhar meio horário, trabalhar em eventos, trabalhar esporadicamente em outras atividades, também ligadas a jogos, porque eu tenho um amor incondicional aos jogos, tá? Quero que vocês participem dessa transição comigo. Quem quiser ajudar, quem quiser sentir que pode dar uma mão, torne-se membro do canal no YouTube, o link está aqui na descrição. É um link meio chatinho, porque o nosso canal ainda não tem 30 mil inscritos, e é quando aparece aquele botãozinho, seja membro. São R$8,00 por mês, e se você puder apoiar pelo menos um mês que seja, já seria ótimo. Quem quiser apoiar com mensagens de carinho, de incentivo, cara, sério, vale a pena, faz toda a diferença. Tem muita gente que pensa, poxa, o Ogro é inalcançável, o Ogro não vai ler minha mensagem, não vai responder minha mensagem. Isso é bobeira, velho. Eu leio todos os comentários, quem assiste a live já me viu ler comentário ao vivo, eu abro a página de comentário, vou lendo um por um, vou comentando com a galera que está ao vivo, alguns eu respondo, não dá para responder todos, porque é muita coisa. Mas, enfim, é um desafio novo para o canal, um desafio de manter o conteúdo, enquanto eu me foco também em outras coisas. E eu tenho certeza que vocês adorariam me ver como narrador e comentarista de jogos. Pode ser Overwatch, já pensou? O Ogrão na Contenders, na Overwatch League. Pode ser Rainbow Six, já pensou? O Ogro narrando Rainbow Six, ESL, tantos outros torneios, né? CS, LOL. Cara, qualquer oportunidade que aparecer, eu vou atrás. Então, queria dar essa notícia para vocês, queria que vocês me dissessem como vocês se sentem, tá? Porque, querendo ou não, estando em BH, eu fico um pouco estagnado. O nosso canal na Twitch, ele é muito grande, ele pega ali cerca de 80, 100 pessoas por transmissão, isso já nos classifica como um canal médio, médio, grande. E isso é difícil de conseguir. Eu vou dizer que, sei lá, 80% dos criadores de conteúdo que fazem live stream não chegam nesse patamar de canal médio, médio, grande, que é um canal conhecido, que é um canal respeitado, um canal que tem projeção, um canal que tem futuro. Porém, chega num momento que apenas mexer com isso é como se estivesse dando murro na parede, entendeu? Então, nós precisamos diversificar, nós precisamos sair dessa sensação de estagnação, e nós precisamos de galgar outras oportunidades, de sermos considerados para vagas interessantes no cenário de esportes. Então, era essa a notícia que eu tinha que dar. Se vocês gostam desse formato de conversa, sem muita edição, sem muito PVP, simplesmente eu falando com vocês, manda aí nos comentários o que você queria, que, por exemplo, pudesse fazer um vídeo sobre... Ah, o Ogro fala da Overwatch League, ah, o Ogro fala de outros esportes, ah, fala de narração, de jogos eletrônicos. A gente pode fazer esse vlog um pouco mais frequente, se der um retorno bacana, se for interessante para cada um de vocês, tá? Então, acompanhe as lives na twitch.tv barra jogue como um ogro, deixe o seu like, compartilhe, comente as suas impressões sobre essa mudança, que está sendo bastante desafiadora para mim, nos meus primeiros meses, o meu objetivo vai ser não falir, porque, querendo ou não, o aluguel em São Paulo é bem mais caro, vai ser um desafio, um beijão do Ogro, e até a próxima.